Chagas, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso recebeu uma denúncia de que havia um desmatamento em uma área de preservação ambiental nos fundos do bairro Boa Esperança. Os fiscais de meio ambiente e a polícia militar estiveram no local, mas quando chegaram não encontraram mais ninguém. Nós recebemos uma denúncia que estava havendo desmatamento aqui nas proximidades do Rio Lira e no momento nos deslocamos até aqui e constatamos que tinham algumas pessoas derrubando de motosserra, solicitamos apoio da polícia militar, fomos prontamente atendidos, porém quando as pessoas que estavam trabalhando aqui perceberam a proximidade da polícia e da fiscalização ambiental, imediatamente se evadiram do local. Nós estamos aqui nas margens do Rio Lira, uma área de proteção ambiental, uma área que legalmente deve ser preservada, uma APP do Rio Lira. Quem for pego nessa situação, cortando madeira aqui e causando esse crime ambiental, qual é a penalidade? A penalidade prevista na lei de crimes ambientais é de 1 a 3 anos de reclusão. A pessoa que estiver desmatando, promovendo esses desmatamentos, a degradação ambiental aqui nesse local, ela pode ser e deverá ser responsabilizada por isso, pelo fato. E logo mais para cima, nessa mesma área de preservação ambiental, houve uma invasão onde foram construídos alguns barracos. Os fiscais de meio ambiente acreditam que esta seja a mesma situação, que as árvores estavam sendo derrubadas para uma nova invasão. Com imagens de Tom Fernandes, Larissa Griebler para o Cidade Alerta. A Cidade Alerta A Cidade Alerta A Cidade Alerta